O dragão Krait já teve uma breve aparição na série do Mandaloriano. Pertence a uma espécie dos répteis carnívoros que possuem longas vidas e vivem em Tatooine. São conhecidos por se enterrarem sob areia perto da superfície. E se um Krait se sentir ameaçado, ele pode projetar veneno de sua boca, dissolvendo qualquer coisa que entre em contato. Apesar de serem muito perigosos, os dragões sempre foram caçados por causa de raras e valiosas pérolas encontradas em seus corpos.